Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história nesse país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Acidente vascular cerebral, infarto, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas. Essas doenças são responsáveis por 72% das mortes ocorridas no Brasil, o que representa mais de 700 mil mortes por ano. Para reverter esse quadro, o governo federal lançou o Plano de Ação para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que pretende reduzir em 2% ao ano a taxa de mortalidade prematura por essas enfermidades nos próximos 10 anos. Quais as estratégias do plano para a prevenção e combate a essas doenças? Como ele está sendo implementado? Quais os desafios para a resolução do problema de saúde de maior magnitude no país? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de três reportagens realizadas pela NBR. São nossas convidadas no programa de hoje, Débora Carvalho Malta, coordenadora-geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, e Rosângela Santos, conselheira do Conselho Nacional de Saúde. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos então às reportagens. Na primeira matéria, de maio de 2011, temos dados da pesquisa sobre fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Reportagem de Cleide Lopes. A pesquisa indica que o brasileiro está fumando menos, mas é sedentário e não tem alimentação saudável. De acordo com o estudo, 48% da população do país está acima do peso. Nós temos que trabalhar com duas medidas básicas. A primeira é a instrução, a pessoa saber se informar, fazer a escolha adequada quando vai fazer a feira no supermercado. Uma segunda medida, sem dúvida nenhuma, é que a melhoria dos padrões sociais no Brasil tem propiciado um maior acesso aos bens de consumo. E essa instrução pode fazer com que, ao invés de adquirir alimentos que não têm nenhum valor nutricional, mas que engordam, as pessoas possam adquirir mais frutas e legumes. O controle desses fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, colesterol alto, o tabagismo, evita uma série de doenças graves e que podem ser crônicas. A hipertensão provoca problemas no coração e o aparecimento de doenças crônicas, como o diabetes. E o tratamento dessa doença representa alto custo para o Sistema Único de Saúde, por causa das internações e amputações. O Ministério da Saúde vem adotando medidas de prevenção, monitoramento e tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. O sistema de hiperdia, em funcionamento em vários estados, ajuda a diagnosticar precocemente esses casos. Em Brasília, o sistema começa a entrar em operação aos poucos. A Casa do Diabético é referência no tratamento da doença. São acompanhados cerca de 1.500 pacientes que recebem medicação e equipamentos para medir a glicose. O programa de hiperdia, criado pelo governo federal, é muito importante que ele tenta localizar e cadastrar os pacientes que têm diabetes. Como é uma doença realmente silenciosa e crônica, não tem cura, você tem que conviver com ela, é importante que o governo tenha esse cadastro, essas pessoas, para fazer trabalhos preventivos, de doações de insumos, de medicamentos. Saber o quantitativo é mais fácil. Aqui, independente do hiperdia, a gente tem o nosso cadastro, só nessa regional, nesse posto de saúde, que eu acompanho em torno de 1.500 pacientes. Assim que eu sinto qualquer probleminha, que eu vejo que o diabetes já está meio subindo, eu já meço. Eu sempre tenho as fitas, que eles me dão as fitas, me deram o aparelho, me dão as fitas e eu medindo. Aí vou controlando. Se ela subir um pouquinho, eu já me controlo na alimentação. Em julho de 2011, o governo quis ouvir sugestões para elaborar um plano com medidas para reduzir as internações e mortes prematuras. A matéria é de Priscila Machado. Dona Maria da Ajuda tem 83 anos e é aposentada. Há mais de 40 anos, enfrenta uma doença crônica e insuficiência vascular periférica. Ela sente dores constantes, perdeu a sensibilidade nos pés e só consegue andar com dificuldade. Sentada, deitada, com as pernas para cima, volto, torno a andar um pouquinho, torno a ir para a cama, pego o andador, ando, volto novamente para a cadeira e assim é a minha vida. Dados do Ministério da Saúde revelam que 72% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas, como câncer, diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares. Entre os fatores de risco para as doenças crônicas está o sedentarismo. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 30 minutos de atividades físicas, por no mínimo 5 vezes por semana. Mas uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 16% dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. Uma vida mais saudável é o primeiro passo para a prevenção. O Ministério da Saúde quer reduzir as mortes por doenças crônicas em 2% ao ano até 2022. Essa é uma das metas do Plano de Ações Estratégicas para Enfrentar as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. A gente destaca a alimentação inadequada como um dos fatores, o tabagismo, o consumo abusivo de álcool e a inatividade física. Então, esses quatro fatores estão relacionados a várias dessas doenças. Então, você reduzir esses fatores na população, isso implica em prevenir essas doenças, em retardar o diagnóstico dessas doenças. E uma vez ela diagnosticada, ela melhora as condições de saúde da população e melhora a qualidade de vida dos portadores dessas doenças. A partir do ano passado, eu comecei a fazer exercício por recomendação médica, até porque, assim, na idade, depois dos 40, a gente tem grande probabilidade de desenvolver o diabetes. E o colesterol também, que está numa taxinha, assim, não muito elevada, mas que estava alta um pouquinho. O médico falou assim, não, vou passar medicação, mas vai ter que fazer exercício. Em agosto, foi lançado o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Outra reportagem de Cleide Lopes. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, no Brasil, 740 mil pessoas morrem por ano por complicações provocadas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas, o diabetes, câncer, infartos e acidente vascular cerebral. Vida sedentária, consumo de alimentos com alto teor de sal e gordura, além do uso abusivo de álcool e tabaco, contribuem para o aumento de peso. Hoje, quase metade da população brasileira está acima do peso, o que representa a fator de risco para as doenças cardiovasculares. Prevenir e combater essas doenças é uma preocupação mundial. Estudos apontam que 63% das mortes ocorridas no mundo são provocadas por doenças cardiovasculares. Por isso, no próximo mês, a Organização das Nações Unidas vai realizar uma Assembleia Geral para discutir o tema saúde. O Brasil vai levar para a conferência um plano de enfrentamento dessas doenças, preparado em parceria com diversos setores do governo e da sociedade civil. O plano foi apresentado hoje. A principal meta é reduzirmos 2% ao ano a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis no país. Essa é a principal meta do plano e que envolve um conjunto de ações, sobretudo nos fatores de risco. Buscamos reduzir a obesidade, estimular a atividade física, garantir metas de ampliação de diagnóstico e tratamento para o câncer de colo de útero e câncer de mama entre as mulheres. Reestruturar cada vez mais a rede de urgência e emergência para dar conta das situações das doenças cardiovasculares e oncológicas para reduzir a mortalidade das doenças também nas situações de urgência e emergência. Além de estimular ações para que os brasileiros tenham uma vida mais saudável, o governo vai editar uma medida provisória que estabelece aumento de impostos e preços para os cigarros, como forma de reduzir o consumo de tabaco no país. Criou uma política de preços mínimos para o tabaco para evitar e combater o comércio ilegal de tabaco no país, ou seja, tentar trabalhar nas duas frentes de mais uma política de restrição do uso do tabaco. Bom, vamos à nossa conversa. Nós vimos aí um panorama dessas doenças e algumas medidas que o governo vem tomando e que é uma preocupação mundial, o crescimento. Por que esse crescimento dessas doenças crônicas não transmissíveis? E vamos falar um pouco também desses determinantes também sociais aqui no Brasil. Débora, por favor. Então, nós temos três situações que levam a esse aumento global das doenças crônicas não transmissíveis. A primeira seria a transição demográfica. Nós temos cada vez mais um aumento da população de idosos e com isso aumenta também a carga de doenças. Nós temos uma transição epidemiológica onde as doenças transmissíveis que eram as doenças mais prevalentes no passado, em função da mudança, seja dos padrões de tratamento, melhoria de serviços também, houve uma redução importante das doenças transmissíveis. E com isso, proporcionalmente, também nós tivemos um aumento das doenças não transmissíveis. E além disso, a transição nutricional. Então, hoje, globalmente, isso não é um fator só do Brasil. As pessoas comem de forma inadequada, muita gordura... Fast food, direta... Exatamente, fast food, bebidas açucaradas, refrigerantes e pouca atividade física. Então, com isso, a obesidade, o excesso de peso, eles têm expandido. Isso leva também, é um fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, essas três transições têm atuado globalmente e, com isso, nós temos realmente expandido muito proporcionalmente as doenças e também temos taxas mais elevadas dessas doenças em outros países. E, como você se referiu também em relação aos determinantes, temos, enfim, também desigualdades sociais, baixa escolaridade, baixo acesso às informações, que são bastante estruturantes no sentido dessas doenças, de alguma forma, também afetarem mais a população mais pobre. E os determinantes modificáveis, que seriam as causas que nós temos como atuar e é exatamente isso que o plano tem procurado resposta, do ponto de vista de intervenção em saúde pública. Seria, então, o tabaco, o álcool, a alimentação inadequada e o sedentarismo. Rosângela, as ações educativas são fundamentais, como as matérias citaram. É, com certeza. O Conselho Nacional de Saúde vem há algum tempo trabalhando principalmente essa questão da educação em saúde. A Débora coloca isso com muita propriedade, até porque os dados indicam muito claramente o que acontece quando as pessoas não acreditam, quando elas recebem informação e não têm uma base educacional, até por questões de higiene também e outras que podem levar a doenças importantes. E elas simplesmente não têm noção do sofrimento. Eu estava vendo o vídeo agora e uma coisa que a Comissão de Patologias, o qual coordeno no Conselho Nacional de Saúde, chegam muitas demandas falando exatamente sobre o sofrimento das pessoas. E esse sofrimento, ele vem acompanhado da questão da pobreza. As pessoas não têm condição nem de se tratar. E esse volume que vem de problemas para essas pessoas acarreta, às vezes, elas deixarem o próprio tratamento. Ou porque não podem comprar, ou porque têm dificuldade de conseguir esses medicamentos nos postos, ou o próprio tratamento, até porque é uma demanda muito grande. Então, essas medidas... Até se deslocar, né? Tudo isso. O Ministério, inclusive, agora está trabalhando a questão da atenção domiciliar, que é também um fator importante quando tem o agravo dessas doenças. Então, por exemplo, um AVC, a pessoa fica, às vezes, impossibilitada até de sair para fazer uma fisioterapia. Ela tem alta, mas tem dificuldades na alimentação, de se adequar a essa alimentação, ou a rejeição, a própria alimentação. A gente tem na área da hemodiálise, por exemplo, que é uma doença decorrente da diabetes e hipertensão. Uma das, né? Duas doenças importantes. E que as pessoas rejeitam o tratamento. Elas tinham um costume, por exemplo, do uso do sal, tinham um costume de gorduras. E a gente vê jovens hoje, jovens, pessoas, a gente vê nas escolas as pessoas comentando, ah, o meu colega agora é diabético. E aí começa o que quer ser diabético e todos os cuidados. Tanta criança agora com colesterol alto, né? Exato, exato. Já hipertensas. Essa é uma grande preocupação. Então, o Conselho vem com vários debates. A Débora já participou, inclusive, levou o plano ao Conselho Nacional de Saúde, foi também na comissão, levou também. Quer dizer, são várias ações de longos anos para poder se chegar ao mapeamento do que que hoje está acontecendo. E o mais importante, poder levar para a população uma perspectiva de que tem solução, de que pode ser tratado e que ela não vá para o sofrimento que essas pessoas, como aquela senhora no vídeo, que mal conseguem andar. E essas dificuldades, eu acho que programas como esse dão essa oportunidade para a gente poder divulgar melhor a questão das doenças crônicas no Brasil. E muita gente interrompe também o tratamento por falta também da informação, né? Porque está sintomático, porque acha que aquilo não tem realmente um grande valor, né, Débora? Então, a doença crônica, nós temos que ter essencialmente informação para o paciente, uma grande participação do paciente no seu tratamento. Então, ele tem que ser autonomizado, ele tem que ter informação e ele deve ter adesão ao tratamento. Então, é muito importante que ele tenha uma boa relação com a equipe de saúde, seja com o médico, com o enfermeiro, com todos os profissionais que participam desse processo assistencial e que ele possa, cada vez mais, se sentir empoderado e com condição, enfim, de ter adesão, continuidade no tratamento. Essas medicações, elas não podem ser interrompidas. Então, o medicamento, um paciente hipertenso, ele sempre terá que usar os seus antipertensivos, mas também mudança de estilo de vida. Então, essa questão da redução do sal, quais foram as medidas que o governo tomou em relação a isso, né? E o que as pessoas têm que ficar alertas? Então, essa questão do sal é fundamental. Hoje, o brasileiro, ele... É o sódio, né? Não é só o sal na comida. E ele acrescenta o sal na comida. Hoje, a pesquisa de orçamento familiar, a POF, mostra em torno de 12 gramas de sal, que seria o consumo médio do brasileiro, enquanto a Organização Mundial de Saúde padroniza em torno de 5 gramas. E o sal, ele está presente em todos os alimentos, praticamente. Então, não é só a adição que a gente faz na salada, mas o alimento industrializado, ele já no seu preparo, ele tem sal. Bolho de tomate, miojos, salsichas... Claro, o sal em geral, né? Embutidos até biscoitos doces, né? Os biscoitos doces, eles também têm sal no seu preparo. Os bolos, os bolos doces, quando se coloca o pó, o fermento químico, esse fermento, ele também, ele possui o sódio, né? Então, tudo isso vai, enfim, fazendo com que a alimentação, ela seja cada vez mais uma alimentação com muito sódio. Isso é, enfim, para a hipertensão arterial, para o conjunto das doenças crônicas, é algo realmente muito deletério. Então, em função disso, o governo, o Ministério da Saúde, iniciou com as indústrias um processo, então, de pactuação para que nós possamos ter metas progressivas de redução do sódio. Então, já foram assinados dois acordos em 7 de abril, o primeiro acordo, no Dia Mundial da Saúde, inclusive, assim, marcando e comemorando e reduzindo em relação ao macarrão instantâneo, em relação aos pães. E, recentemente, em 12, em 13 de dezembro, o governo assinou com a indústria de alimentos um novo acordo expandindo e definindo metas de redução para os próximos anos. Então, tem meta de redução para 2012, para 2014 e, com isso, nós temos a grande maioria dos alimentos industrializados já com meta de redução. E tem a obrigação de aumentar aquelas letrinhas onde está escrito sódio e tal, porque aquilo é difícil, né? Você quer controlar, mas você conseguir enxergar a quantidade de sódio que tem em cada alimento é complicado. Sem dúvida. Então, isso faz parte da rotulagem dos alimentos. Então, isso é definido pela Anvisa em legislação e nós temos recebido, realmente, no Ministério da Saúde, na Anvisa, muitas sugestões dos usuários para que essas letras sejam ampliadas e também uma nova forma de comunicar que seja isso mais claro para a população. Então, isso está em estudo e o plano de enfrentamento das doenças crônicas trata até desse detalhe, né? Com metas para que a rotulagem de alimentos, ela se torne mais clara e que a gente tenha cada vez mais o usuário informado, empoderado, inclusive podendo fazer as suas escolhas. E a ideia é que é isso mesmo. Na medida que esses alimentos que estão fazendo esse processo de adesão, que eles também divulguem isso e que o usuário, ele possa olhar a rotulagem, ter claro que é mais saudável para a sua alimentação. Rosângela, a gente vai falar já já dos desafios para o enfrentamento dessas doenças, né? O que precisa melhorar no SUS e tal. Mas vamos comentar também, fazer um balanço aí dos avanços. Tem essa questão das medidas de redução do sal, que a Débora comentou. Tem outras questões de controle do tabaco. Tem vários programas, né? Como a Academia da Saúde, promoção da saúde. Como é que vocês avaliam, está sendo avaliado dentro do Conselho, esses avanços, essas medidas? É, tem uma curiosidade sobre a questão do diabético. Quando ele descobre que é diabético, tem a questão do refrigerante diet. E a gente começou fazendo algumas pesquisas no Conselho e aí, com as palestras, a gente descobriu a quantidade de sódio que tem num refrigerante diet. E a gente, poxa, mas como num refrigerante te dá? Quer dizer, são desafios importantes, são políticas transversais que têm que ser trabalhadas dentro do Ministério da Saúde, em que um tem que estar sinalizando para o outro como que trabalha essas questões para poder, as pessoas terem segurança também, né? Naquilo que estão comprando ou que podem comprar. E outra coisa importante também, é muito difícil as pessoas acostumarem quando elas não têm um sintoma, por exemplo, você fala, você é hipertenso. Aí ele começa, a Débora falou uma coisa muito importante, as pessoas começam a tomar o medicamento, a lei senta e melhora e para de tomar o medicamento. Ah, não estou sentindo mais nada e aí para de tomar o medicamento. Esse é um grande desafio, é uma cultura, tem que estar se informando uma cultura, essa questão de observar, comprar o produto no mercado, parar um pouquinho, um tempinho, dar uma olhada, né? A quantidade de sódio. No dia desse eu estava verificando a lasanha, por exemplo, a quantidade de sódio que tem, por exemplo, a lasanha, aquelas lasanhas que você compra congeladas. E às vezes a pessoa é hipertensa, não sabe e começa a consumir pela praticidade do dia a dia. O mundo está globalizado, né? Então, por exemplo, as mães têm que trabalhar. Não tem como ficar vendo os filhos, por exemplo, dentro de casa que estão nos computadores, que é a questão do sedentarismo. Então, tudo isso são fatores que acabam tendo que se adaptar. Então, tem que se gerar toda uma cultura para que as pessoas possam se adaptar a isso e começar a testar. Tipo assim, não é proibir. Tudo que se fala, está proibido, não pode comer. A gente percebe isso. Então, as pessoas rejeitam imediatamente. Então, tem que começar toda uma cultura de experimento. A gente manda para os conselhos de saúde, que são os estaduais, os municipais, que tratem isso com as comunidades, que eles possam levar essas importantes informações e exemplos. Falando do papel das crianças, né? Antes da gente gravar, a gente vai fomentando isso. A ideia da comissão, por exemplo, era fazer um seminário em que a gente pudesse também estar chamando o MEC para poder levar para as escolas, para as crianças, que são assim, muito mais atentas a esses detalhes. Então, dá a responsabilidade da criança para dar o medicamento do diabetes e hipertensão para o vovô e vovó. Então, a gente comentando, e tem exemplo disso, né? As pessoas da própria comissão disseram, olha, meu neto sempre está me avisando que eu tenho que tomar o remédio. Ah, eu esqueci de tomar. E aí a pessoa toma. E tem o incentivo. A pessoa tem o incentivo que é, ela tomando o medicamento, ela está sendo cuidada. E isso também é o que o Ministério está tentando, que a gente está percebendo, é que as pessoas, elas se sintam cuidadas, porque as pessoas começam a sofrer. Quando a pessoa chega, ela quer ser atendida, seja por qual for o motivo. E quando ela descobre que tem uma doença crônica e que essa doença não é do dia para a noite que ela vai, que vai acabar o problema, então tem todo um processo de adaptação das equipes, ela voltar ao posto, ela ir para a academia, ela ter um compromisso. Tem que ter um compromisso. Não adianta ir para a academia uma vez por semana. Ah, hoje eu não vou porque está chovendo. Tem que ter realmente um compromisso. Então, esse é um grande desafio. Mudança cultural. Mudança cultural. Eu acho que isso aí é importante. Agora, Débora, vamos fazer então um balanço também das ações já existentes, né? Então, o plano, ele tem três grandes eixos. A vigilância, onde então nós estamos fazendo todo o monitoramento dessas doenças e dos seus fatores de risco. Então, o que foi apresentado, inclusive nos vídeos iniciais, é resultado já de alguns anos de investimento. Então, por isso nós conseguimos monitorar, por exemplo, o avanço do excesso de peso. Conseguimos monitorar a redução da prevalência do tabagismo. Uma certa tendência à estabilidade na questão da atividade física. Então, todas essas informações, elas são essenciais. E já estamos também planejando um grande inquérito de fatores de risco para 2013 e que incluirá também medidas bioquímicas. O segundo eixo é o da promoção da saúde. Então, na promoção da saúde, nós temos já algumas iniciativas em andamento. Em relação à atividade física, nós temos uma, já, toda uma preparação. O Ministério da Saúde, ele já anunciou a criação do programa Academia da Saúde e já estão sendo liberados recursos. Já foram anunciadas 2 mil academias e até 2014 nós teremos 4 mil academias em milhares de municípios pelo país, proporcionando, então, a possibilidade de que as pessoas tenham acesso a espaço público para a prática da atividade física. Não só equipamentos, mas profissionais com orientação. Exatamente. Profissionais com orientação para que essas pessoas, elas estejam sempre motivadas e pratiquem também atividade física monitoradas, acompanhadas e de forma adequada. Até para que você não possa fazer algum tipo de exercício que não está adequado para a sua idade. Em relação à alimentação, já foram também anunciados esses acordos em relação à redução do sal. Nós temos feito diversas parcerias. O plano, a alimentação é para 10 anos? 10 anos. Só enquanto você está explicando, eu vou mostrar aqui a publicação. Isso. E lembrar que essa publicação, ela foi lançada no Brasil em 18 e 19 de agosto. E depois a nossa presidenta e o nosso ministro também tiveram a oportunidade de levar na reunião de alto nível em Nova York. Em 19 e 20 de setembro, onde pudemos apresentar, então, o que o Brasil tem feito. Não só na área de promoção, mas também na assistência. Ainda em relação ao balanço do plano, nós tivemos, então, recentemente, uma medida provisória que foi encaminhada em relação ao tabaco para o Congresso e já aprovada para o Senado, já está indo para a sanção presidencial e que traz avanços fundamentais. O primeiro que eu destacaria é dos ambientes livres de tabaco. Então, agora, é proibido fumar em ambientes coletivos. Nacionalmente? Nacionalmente. Então, há leis que antes estavam em alguns estados e que a lei federal ainda permitiu o fumódromo, agora não existe mais. O fumódromo está definitivamente proibido. Outra questão é a regulamentação da propaganda do cigarro. Nós temos, então, a propaganda do cigarro proibida no país, exceto nos pontos de venda, mas isso também será disciplinado. As advertências do maço, nós teremos ampliação dessas advertências. Uma face, ela já é totalmente preenchida com as advertências, né? Então, o fumo faz mal à saúde, às figuras. E teremos, até 2016, mais 30% da outra face também com advertências dos malefícios. E outra coisa, a taxação do cigarro. Então, o Brasil antes, ele tinha em torno de 60% do preço do cigarro era de taxas e agora 85%. Então, uma das taxas mais elevadas do mundo e com uma novidade que é o preço... Isso é uma medida restritiva importante, né? Porque dói no bolso, aí já começa a complicar, já restringe o uso. Essa é a intenção. E também para que os jovens sejam desestimulados em relação à iniciação. Então, cigarro mais caro, também com preço mínimo, isso desestimula os jovens para que ingressem. E os adultos também começam a pensar duas vezes e é um estímulo a mais para que eles abandonem. Então, em relação à assistência, nós temos uma série de iniciativas que já foram anunciadas. O plano, então, de enfrentamento do câncer de colo e de útero foi uma das primeiras medidas lançadas pela nossa presidenta. Então, com o compromisso de expandir os exames preventivos, tratamento de 100% das lesões precursoras. Inclusive, reduzindo as desigualdades na distribuição dos equipamentos, seja dos mamógrafos, seja, enfim, também do Papa Nicolau. Para que a gente possa ter mais equidade. Aqui tem farmácia popular. Então, essa foi a primeira medida anunciada pela presidenta Dilma no Ministério da Saúde. Isso ainda foi em março. Com a gratuidade dos medicamentos para hipertensão e para diabetes. Então, a gente acha que isso será muito importante para ajudar a reduzir e atingir essa meta. Nós já temos mais de 20 mil farmácias credenciadas e mais de 6 milhões e 900 pacientes já, enfim, adquiriram os seus medicamentos nessas farmácias credenciadas. E além do programa Saúde Toda Hora, que também já foi anunciado, com melhoria do atendimento das urgências, atendimento a infarto agudo do miocárdio e também toda uma articulação para que o programa de atenção domiciliar, ele seja definitivamente implantado, expandido. Tanto atendendo aos doenças crônicos, como também aos idosos. Então, a atenção domiciliar é algo muito importante que vai dar mais perspectiva até mesmo de qualidade de vida. Sem dúvida, será um grande avanço. Essa questão da atenção primária, da expansão da atenção primária e da saúde domiciliar, isso daí é fundamental também para desafogar o sistema e melhorar o atendimento? O que a gente vê são investimentos. Às vezes, quando se fala assim, quando a Débora coloca que as pessoas estão pegando o medicamento, isso é muito caro, tudo isso é muito caro. É um investimento que as pessoas não imaginam o quanto custa para o governo, por exemplo, quando agrava a doença, e manter uma pessoa em tratamento domiciliar. Dependendo desse tratamento, ele fica muito caro, a família sofre muito, porque tem que ter alguém para cuidar dessa pessoa. E se ela vai para um hospital, também é muito caro. Então, essa questão da atenção domiciliar hoje, a gente tem uma perspectiva de um atendimento humanizado, que tem equipe multidisciplinar, que essas equipes têm terapias e que as pessoas começam a melhorar esse quadro, a se adaptar à sua doença, ao tratamento, ou até pela própria recuperação de uma sequela, do AVC e de outras doenças, oriundas da hipertensão e da diabetes. Então, a nossa preocupação hoje é que essas pessoas sejam bem atendidas, que elas tenham atendimento, que o Ministério tem indicadores para sempre a gente estar monitorando, junto com as áreas técnicas, minimizar essas estatísticas e sempre as pessoas também participando. Como que o usuário pode participar? Ele deve também expor as suas preocupações, ele deve expor como é que está sendo esse tratamento, o Ministério tem o 0800, até porque está começando todo um trabalho de avaliação do Ministério, do Conselho Nacional de Saúde, e a informação perpassa também pela avaliação do próprio usuário do Sistema Único de Saúde. Então, ele vai ser o maior avaliador desse processo, se ele está recebendo o atendimento adequado, se ele está melhorando com o tratamento, como ele está se sentindo com esse tratamento, porque senão fica só na via de quem está investindo e trabalhando para obter os resultados. Para quem desconhece o assunto, por exemplo, cada doença tem um protocolo, quer dizer, tem um protocolo clínico, tem diretrizes terapêuticas, então as pessoas às vezes não têm noção, às vezes acham que aquele tratamento, daquela forma que está sendo conduzido, ele não gosta, ele acha que não é dessa forma. Então, ele poderá, no caso, ligar para o 0800 do Ministério e estar informando sobre o que ele está achando, dando sugestões. Eu acho que é um processo duplo, em que as pessoas vão poder avaliar o Sistema Único de Saúde e o que realmente esse sistema está trazendo enquanto melhoria de qualidade de vida, que eu acho que o investimento é para melhoria de qualidade de vida. Eu acho que esse que é o principal objetivo. Bom, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre doenças crônicas. Estão aqui comigo Débora Carvalho Malta, coordenadora-geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde e Rosângela Santos, conselheira do Conselho Nacional de Saúde. Bom, no primeiro bloco nós explicamos, em linhas gerais, o que é o plano de enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis. Vamos explicar um pouco, Débora, como é que esse plano está sendo implementado e a gente falar desses desafios para essa implementação ser para valer. Então, essa é uma meta de governo e uma meta para 10 anos. Então, o plano, o compromisso, ele extrapola, inclusive, esse governo. É um compromisso de Estado, é um compromisso para as futuras gerações e nós temos, enfim, ampliado muito do ponto de vista de divulgação para que a gente possa crescer o consenso. Estamos, nesse momento, levando também essa discussão para os fóruns, os fóruns do Sistema Único de Saúde. Esse plano já foi aprovado na Comissão Intergestora Tripartite. Isso implica, então, ampliar o consenso com os secretários de saúde do Estado, com os secretários de saúde do município. Nesse momento, estamos, inclusive, discutindo com os secretários para que nós tenhamos desdobramentos desse plano no âmbito de Estado e no âmbito municipal, inclusive, com planos municipais e planos estaduais de enfrentamento das doenças crônicas, quando essas metas poderão também ser desagregadas para metas regionais e também com ações factíveis e que possam ser assumidas enquanto compromissos de governos, seja pelo secretário, seja pelo prefeito, seja pelo governador. também nós divulgamos esse plano em diversos fóruns no próprio Conselho Nacional de Saúde. Tivemos a Conferência Nacional de Saúde, tivemos um espaço na conferência também para essa divulgação e já temos várias outras ações que já estão em curso. Então, só esse ano, em relação à promoção da saúde, diversas ações já foram divulgadas. Nós esperamos fazer o monitoramento dessas ações, então, na promoção da saúde, tanto a divulgação do Academia da Saúde em relação ao tabagismo. Nós, inclusive, nos adiantamos algo que nós esperávamos, inclusive, ao longo dos próximos anos, estabelecer o marco regulatório. Praticamente, o Brasil complementou o seu marco regulatório em relação ao tabaco nesse primeiro ano. Agora, por exemplo, a Academia da Saúde, você falou que os recursos já estão sendo liberados, mas para a construção ainda desses espaços, quando é que eles devem estar acontecendo? Isso depende da agilidade dos municípios? Então, nós temos dois tipos de financiamento. Um para custeio, que seria já para implementar, e o de obra física, para a área física. Então, os recursos de custeio, nós fizemos um processo também de acolhimento dos projetos dos municípios que já tinham projetos semelhantes. Então, com isso, nós conseguimos identificar 95 academias da saúde que já vinham com processos semelhantes e que já foram financiadas. Então, o Ministério da Saúde já está liberando quase 40 milhões nas próximas semanas para que nós possamos financiar tanto esses projetos que são inteiramente similares, quanto projetos que ainda não têm a estrutura similar, mas que do ponto de vista de atividades, esses são mais 400 projetos. Eles já fazem atividades acompanhadas com profissionais de educação física. Então, com isso, nós temos 500 projetos financiados do ponto de vista de custeio do Ministério da Saúde que já iniciam de imediato. E temos essas outras 1.800, quase 2.000 academias que já estão com liberação de recurso. Os recursos, eles devem ser repassados entre agora e os próximos meses. E o cronograma de obras, ele realmente dependerá da agilidade dos municípios, mas como não são projetos de estrutura física complexas, nós temos uma grande expectativa que no próximo ano a gente já possa ter, até o final do ano, essas academias da saúde implantadas. E com isso, nós teremos um número em torno de 2.000, 2.200 polos de academia da saúde em funcionamento. Rosângela, a Débora citou aí a Conferência Nacional de Saúde, que teve o grande eixo era o acesso, o acesso ao SUS. Falou também na importância da pactuação com estados, municípios e com entidades, organizações da sociedade. Você também tinha falado da importância do usuário se manifestar, manifestar suas opiniões. Pois é, então, como é que é o papel da sociedade também, nesse trabalho aí do plano, em relação ao plano de enfrentamento às doenças não transmissíveis e do Conselho? É, o Conselho, ele tenta, de várias maneiras, sempre está tentando se comunicar com vários canais de comunicação, com redes, tem os representantes, por exemplo, da área dos estudantes, tem as representações das patologias. Então, a gente passa para as redes e as redes vão passando para os seus municípios, porque esse desafio da questão do gestor, ele tem essa consciência da importância do investimento, porque, a princípio, ele pode achar que não é um grande investimento. Mas, se a gente for visualizar para uma outra ótica, a academia está muito na moda, né? As pessoas vão para a academia para ficar com um corpo mais bonito, pela própria estética. E eu tive uma oportunidade em São Francisco de Paula, no interior, em que, em uma dessas experiências, as pessoas estavam muito satisfeitas, porque elas não eram as pessoas da moda, elas eram pessoas com obesidade, com problemas, e que estavam altamente incentivadas, porque todas tinham problemas ou de obesidade ou de hipertensão. E isso gerou todo um clima muito positivo, em que as pessoas começavam a uma trocar com a outra. Quando você está emagrecendo, o que você está fazendo, existe toda uma troca de informações ali em que as equipes estão atuando. O pessoal da nutrição, olha, está vendo? Olha a experiência daquela outra pessoa. Então, é muito importante que a população local, quem está assistindo aquilo, ela também participe. Então, enquanto as pessoas voltam para casa e as pessoas começam a ver os resultados, isso repercute para as outras pessoas que não têm doenças e começam a valorizar a questão da prevenção, que é o mais importante. Então, o Conselho, ele está sempre se baseando, teve um seminário, inclusive, de atenção primária, em que esse tema foi muito tratado. Essa preocupação, né, dessa evolução dos dados para a questão da obesidade, da hipertensão e da diabetes. Porque as consequências, elas trazem, como eu já disse, gastos muito altos para o Ministério da Saúde e para outras áreas também, porque as políticas são transversais. Se eu preciso de um transporte para a academia, o Ministério já não pode especificamente estar trabalhando a questão do transporte. Então, vai ter que ver a questão do transporte para essa pessoa ter acesso. Ou então, outras situações em que ela vai precisar de outros ministérios, também vão ter que estar adequados a essa política para ela poder avançar. Então, é importante a sociedade participar, sim. E, dentro dos segmentos do Conselho, a gente tem condições de estar expandindo essas informações para vários setores da sociedade. Para o terceiro setor, para fazer parcerias, para fazer eventos, seminários e fazer toda uma divulgação da importância da prevenção para essas doenças. E as taxas de mortalidade são em idades muito baixas? Então, nós estamos trabalhando até numa perspectiva da redução da mortalidade precoce até 70 anos, porque, enfim, as doenças crônicas, elas acometem diversas faixas etárias, mas elas tendem a se concentrar nas faixas etárias mais elevadas. Então, na medida que a população envelhece, cada vez mais nós estamos aumentando a proporção de idosos no país, a tendência é que nós tenhamos uma ampliação dessas taxas e uma concentração mesmo das doenças crônicas. Pessoas morrendo com infarto, pessoas morrendo com doenças cardiovasculares, com acidente vascular encenfálico, com derrame, com câncer, em idades mais avançadas. Mas a nossa grande preocupação no plano é que a gente tenha cada vez mais a redução dessa proporção de pessoas que morrem prematuramente. Essa redução de 2% ao ano, ao longo desses dois anos, é para essas faixas mais baixas. Mais baixas, abaixo de 70 anos, porque, enfim, a gente também ainda, o plano, evidentemente, é para toda a população, para a melhoria da qualidade de vida, para todas as faixas etárias, mas a gente sabe que a tendência é que as pessoas com mais idade, elas acabem mesmo por, enfim, ir a óbito por alguma causa e provavelmente por uma dessas doenças crônicas. Então, por isso, internacionalmente, se tem feito esse recorte em termos do que é prevenível, do que é evitável em termos, então, de mortalidade prematura. E nós temos alguns dados que são muito alarmantes. Um terço das doenças crônicas, um terço das mortes por doenças crônicas, afetam pessoas até 60 anos. Então, são pessoas hoje, até em função do aumento da expectativa de vida, quer dizer, alguém morrer por infarto, por acidente vascular encefálico, por câncer, tão precocemente, um terço, 30% morrendo até 60 anos, é algo que não se pode conceber. Então, nós temos que fazer realmente todo o esforço. E outra questão é qualidade de vida. Então, mesmo que as pessoas tenham uma dessas doenças crônicas, nós temos que trabalhar muito no sentido de que ela possa levar a sua vida com autonomia, com possibilidade de ir e vir, com medicamentos assegurados, com possibilidade de ter alimentação adequada, com possibilidade, enfim, de se comunicar, que ela possa lidar no seu cotidiano com menos limitações ou sem limitações, que seria o ideal. Então, o plano também, ele tem esse objetivo de trazer qualidade de vida. E outra questão que eu gostaria de destacar é que, às vezes, a gente tende a pensar que doença crônica afeta idosos. E esse é um mito que nós temos que também desmistificar. Hoje, nós temos, além de 30% dessas doenças acometendo populações abaixo de 60 anos, em função dessa alimentação inadequada, inatividade física, nós temos também fatores de risco concentrados também em crianças, em adolescentes. Então, hoje, o excesso de peso, por exemplo, ele afeta 35% das crianças de 5 a 9 anos. Obesidade, 16% das crianças de 5 a 9 anos. Então, com tudo isso, nós temos que realmente levar toda essa discussão da qualidade de vida e de que prevenção de doenças crônicas se faz ao longo de vida, desde o pré-natal. Então, pré-natal deve ser feito de forma adequada, número de consultas, cuidar da alimentação, para que... Já da gestante. Já da gestante, né? Então, e prevenir o desenvolvimento uterino retardado. Então, a desnutrição intraútero, ela é fator de risco. Então, crianças desnutridas intraútero, elas têm inúmeras evidências que elas acabam por desenvolver obesidade e doença cardiovascular. Então, pré-natal adequado e, por isso, todo o Ministério da Saúde tem desenvolvido o programa da Rede Segonha, exatamente para que a gente possa levar qualidade ao pré-natal e evitar também doenças crônicas já na vida intraútero. E também durante a infância, né? Nós temos que cuidar das nossas crianças, alimentação adequada no primeiro ano de vida. Então, aleitamento materno, quando iniciamos, então, a introdução de novos alimentos, cuidar para que esses alimentos, eles sejam introduzidos na forma adequada, o sabor. É importante que as crianças experimentem as frutas, experimentem os legumes, gostem dos legumes, para que depois não chegue à vida adulta dizendo, eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes. Então, é inconcebível. Então, o paladar, ele já vai se formando na infância. Bom, Rosângela, uma das questões que foram discutidas na conferência de saúde foi também melhorar a melhora da gestão do SUS, né? Que aí, para o sucesso dos tratamentos, enfim, de todo esse trabalho também preventivo, é importante essa melhoria da gestão. O que você considera aí desafios para que essas metas sejam cumpridas? É, como eu falei, o gestor, ele tem que estar muito bem orientado pela sua equipe, porque não é só o gestor sozinho quem está administrando. Então, a equipe técnica, ela tem que estar acompanhando com a vigilância epidemiológica, ela tem que estar absorvendo, vendo o que o ministério está trazendo, tem que estar acompanhando, porque, por incrível que pareça, tem gente que não acompanha, não tem esse... Quando você vai para as cidades mais do interior, esse desafio aumenta, porque, às vezes, o gestor de um município muito pequeno, ele não tem uma noção muito clara da responsabilidade que ele tem. Então, o que a gente tenta fazer no Conselho? A gente tenta estar enviando para esses municípios, através do que é discutido dentro do Conselho, como que essas pessoas podem estar trabalhando junto à equipe multidisciplinar, contratando profissionais, porque a gente tem o problema da fixação do profissional no interior. Quando a gente fala de ter o fisioterapeuta, de ter o nutricionista, e com uma formação adequada, com uma formação nos moldes do Sistema Único de Saúde, isso é muito dificultado quando a gente vai para as regiões mais longíquas do Brasil. Programa Saúde da Família. Programa Saúde da Família. Aí tem que depender do agente que vai lá para verificar cada casa, para fazer todo um dado estatístico, para conversar, para fazer reuniões em grupo. Então, quando a gente vê a dimensão territorial do Brasil, a gente, quando está na cidade, é um pouco mais diferenciado, que tem que se respeitar a regionalização. Na cidade, a gente vê a superlotação, as emergências. Exato. E no interior, a gente vê uma grande dificuldade de se chegar à assistência para as pessoas que estão mais longe, as pessoas que dependem de barco, aquelas pessoas que dependem, isso não só de como eu falei, as políticas transversais para ir para a escola, isso é todo um componente de cada município, cada um tem a sua especificidade. Então, tem que ser visto muito bem isso, no sentido de, nesses pontos críticos, a gente tem que estar mapeando e tem que estar monitorando, principalmente os pontos críticos, porque a informação na cidade, ela chega com mais facilidade. Já no interior, a gente só vai ter sucesso a partir do momento em que a assistência chegar e com eficiência, para poder que essas pessoas receberem o tratamento adequado. Gostaria também que você comentasse esses desafios para que o plano dê certo. Sem dúvida. E você tocou no elemento chave, gestão. E nós temos, enfim, da transparência a todo esse processo. Então, nós também já estamos preparando para que essas metas, elas sejam monitoradas, nós tenhamos um site para monitoramento. E estamos também, nesse momento, discutindo com os secretários municipais, os secretários estaduais, como iremos pactuar metas para que essas, enfim, esse grande sonho da redução progressiva das doenças crônicas, o aumento da prevalência, enfim, dos níveis de atividade física, o aumento do consumo das frutas, verduras e legumes, o tratamento de todas as lesões precursoras de câncer de colo e de útero, tudo seja devidamente tratado, nós temos que inserir indicadores. E o mecanismo que nós estamos propondo nesse momento é que esse plano, ele seja desdobrado também em planos municipais e planos estaduais com metas regionalizadas. Para isso, nós também temos, do ponto de vista de financiamento, então já estão sendo anunciados recursos do Ministério da Saúde para diversas ações desse plano, mas, sem dúvida, nós também precisaremos ter recursos de municípios e de estados e federais investidos nesse plano. E outro elemento essencial é a transparência, o monitoramento e a participação da população. Controle social. Controle social. Então, é o Conselho Municipal, a Comissão Local de Saúde, sabendo, informada dessas metas, informada do plano, acompanhando, para e passo, o que o gestor tem feito em todos os níveis, federal, municipal e estadual. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Eu vou dar um minuto para cada uma, para considerações finais, livres. Rosângela, por favor. Eu acho que a população, ela pode também fazer o seu papel, a sociedade pode fazer o seu papel. A gente não pode esperar só do governo que venham as ações. A partir do momento em que a gente se conscientiza de que é importante ser feliz, ter saúde, ter qualidade de vida, a gente também tem que fazer o nosso papel e buscar também contribuir para um processo de melhoria nessa questão do controle social. Muito obrigada. Obrigada. Débora? Então, o Ministério da Saúde, ele tem proposto uma série de medidas em relação às doenças crônicas, mas é essencial que as pessoas, elas também tenham o desejo de mudar. Então, hábitos saudáveis também passa por uma decisão individual, né? De ser mais ativo, de ter uma alimentação mais saudável, enfim, se informar mais. Então, eu acho que para que nós possamos avançar na redução das doenças crônicas, nós temos que ter a ação do governo, mas sem dúvida uma conscientização de cada um, acreditando que o futuro está aqui e a gente pode chegar bem no futuro. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Lúcia. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as doenças crônicas. Agradecemos a presença de nossas convidadas. Débora Carvalho Malta, coordenadora-geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde e Rosângela Santos, conselheira do Conselho Nacional de Saúde. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.